Fé é a maior riqueza que o homem pode adquirir. A fé é a maior virtude, a maior riqueza que você pode alcançar aqui dentro. O problema é que as pessoas querem obter de Deus um resultado não usando a fé. Elas querem que Deus tenha pena dela. Então ela se apresenta diante de Deus como vítima, como uma coitadinha. E Deus não se move por pena e nem por dó de ninguém. Deus se move pela fé. Você não é vítima, você é um vencedor. Você é um filho de Deus. Então, quando eu me faço de vítima diante de Deus ou diante de qualquer pessoa, eu começo a dar desculpas para tudo. E as desculpas, queira ou não, são muletas para o fracasso. É como se você quisesse entrar numa corrida do sucesso com duas muletas. Você sempre vai chegar em último lugar. Porque as muletas vão te atrasar a vida toda. É você que tem que jogar essas muletas chamadas desculpas fora. E fala assim, quer saber de uma coisa? Ao invés de usar desculpas, eu vou usar a minha fé. A minha fé. Desculpa é muito barato. Que esforço uma pessoa precisa fazer para dar uma desculpa? Qual é o sacrifício que alguém tem que fazer para dar uma desculpa? A desculpa sempre vai trazer você para uma zona de conforto. Você já tem o que precisa para fazer a diferença. Não dê desculpa. Não fique se comparando com ninguém. Jogue fora essas muletas. Pare de ficar olhando para a corrida de quem está ao seu lado. E faça a sua própria maratona. Eu não aceito essas muletas de desculpa. Eu preciso fazer alguma coisa para mudar a minha história. Uma coisa eu faço. É decisão minha. A minha mente não vai ser dominada por coisas negativas. Eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Como é que uma pessoa se comporta diante de um problema? Ela não se comporta baixando a cabeça e dizendo, seja feita a tua vontade. Ela diz assim, eu não aceito essa situação. Você vai parar de falar sobre problemas e vai começar a falar com o seu problema. Vai parar de ficar falando da crise e vai falar assim, crise eu estou crescendo e eu vou ficar maior do que você. Esse é o poder da palavra. É o poder de você usar bem o fruto da tua língua. A morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. Quem és tu, ó montanha enorme? Diante de mim você não passa de uma campina.